O jornalista Placar convidou 50 jornalistas para selecionar qual o time titular da seleção brasileira seria o ideal para a próxima Copa do Mundo em 2026. A equipe selecionada na votação foi Ederson, Emerson Royal, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana, Casimiro, Bruno Guimarães e Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo e Hendrik. O Alexandre Senechal, que faz parte aqui da nossa equipe, foi convidado para participar e também escalou a sua seleção ideal. Qual foi o seu time aí, Ale? Você acertou a maioria aí dessa seleção? Como é que foi a sua votação? Mais ou menos, Linha, mais ou menos, meu time foi um pouquinho diferente. Eu coloquei o Bento como goleiro titular, vejo que é um goleiro que pode nessa renovação da seleção, considerando que os três que foram para a Copa passada já tem mais de 30 anos, serão muito experientes lá na Copa de 2026. Então eu fui de Bento, coloquei Éder Militão na direita, a zaga com Bremer e Marquinhos, o Bremer da Juventus e o Marquinhos na esquerda, foi de Guilherme Arana. Meu meio campo tem Bruno Guimarães e Douglas Luiz, com o Rodrigo como meia, como ele jogou com o Tite na última Copa, o Ataque, Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli e Yuri Alberto. Vejo o Yuri Alberto mais preparado do que esses outros jogadores. Eu estou com a placar aqui na mão, aqui, Linhares, a placar para quem está no YouTube, traz uma entrevista exclusiva com o Luiz Soares também. E esse colegiado é bem legal, né? O exercício de futurologia que a placar vem fazendo e teve alguns destaques do futebol paranaense, Linha. O Bento, eu próprio votei, recebeu oito votos dos colegas, incluindo o Flávio Gomes, a nossa colega Nádia Mauad, aqui do Paraná, e também o Luiz Castro e o Klaus Richman, opção da placar. O Renan Lodi teve nove votos, incluindo o da Aline Fanelli. O Bruno Guimarães foi o terceiro mais votado da eleição. Ele que estava na Copa Era Reserva, recebeu 40 votos nessa eleição. O Kelvin recebeu três votos, da Aline Calandrini, da Nádia Mauad e também do Klaus Richman. E o Vitor Roque recebeu 11 votos, incluindo o voto do Cazão, Walter Casagrande Jr. Escolheu o Vitor Roque como nove para a próxima Copa do Mundo. Vários representantes paranaenses, representantes do Atlético nessa eleição. E o exercício de futurologia é legal, né? A gente teve gente que votou no Vinícius Tobias, do Real Madrid, que nem estreou como titular para a lateral-direita. O Arthur, do América Mineiro. Teve vários casos assim. Eu preferi colocar o Éder Militão no meu time. E queria saber, vocês gostam mais do time que foi escolhido pelo colegiado ou gostaram mais do meu? Vocês acham que eu exagerei um pouquinho na mão aí? Queria saber a opinião de vocês também. Agradecendo, claro, a Revista Placar para ter convidado a gente. Principalmente colocando aí o nome da Jovem Panilso Curitiba em cenário nacional. Para nós, sempre um prazer ir participando aí dessas iniciativas da Revista Placar, a maior revista de futebol da América Latina. Aconteceu um acidente aqui. Um acidente aí. É, o nosso ex-rael barone quase caiu na cadeira. Ficou emocionado. Ficou emocionado com a sua escalação aí, Alexandre. Ele está sentindo o cheiro do Hexa. É, a seleção é Ederson, Emerson, Royal, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana. O Arana só não disputou a Copa do Catar no ano passado porque estava machucado, né? Provavelmente seria o titular, né? Casimiro, Bruno Guimarães, que eu acho que também devia ter sido titular já na Copa passada. E o Neymar, o Neymar assim, o Neymar é um... Eu acho que está nessa seleção aí mais por medo do que qualquer outra coisa, né? Porque eu não vejo o Neymar como um titular, um protagonista na próxima Copa. Pela idade, pela sequência de contusões e pelo que ele vem desenvolvendo aí nos últimos anos. Também acho que já deu pra ele. Acho que a gente já devia, nesse ciclo de renovação, pensar numa alternativa aí, né? É, eu gostei mais da escalação do Alê e colocaria o Vitor Roque. Eu acho que o Vitor Roque estaria pronto. Mais três anos aí. Vinícius Júnior, Rodrigo e Hendrick, né? Eu acho que tinha que ter um jogador mais de referência aí no ataque, talvez, né? O Richardson, por exemplo, é um cara que tem idade pra jogar. Acho que caberia nessa seleção aí. Tipo, um jogador mais de referência, tipo um Vitor Roque? Tipo o Vitor Roque. O Vitor Roque também. Eu acho assim, o Richardson hoje mais pronto do que o Vitor Roque. Claro que o Vitor Roque tem aí um ciclo de quase quatro anos, né? Até chegar à Copa do Mundo. Vai depender muito do que ele fizer lá na Europa, né? Se ele for efetivamente contratado pelo Barcelona. E isso vai ser determinante pra ele jogar a Copa do Mundo como titular até da seleção brasileira. Acho que tem muito tempo ainda, né? Pra gente ficar cravando esse time aí como um time ideal pra ganhar a Copa de 2026. Aliás, eu não vejo muito potencial nesse time aí pra ganhar uma Copa do Mundo, não. Ó! Hoje não veio o Felipe Dauk, mas Linhares tá aqui, levantando a bola. Aqui é polemizado. A realidade do futebol brasileiro é essa hoje, infelizmente. É, não, é claro. Tanto é que essa seleção que foi escalada agora pro Amistoso contra o Marrocos é uma seleção completamente alternativa, né? Vai que vai se ganhando oportunidade no cenário, mas justamente dentro dessa ideia de renovação. Acho que até 2026 muita coisa vai rolar e esse time vai ser bem diferente. Inclusive a CBF postou no Twitter agora pela manhã, no treino, primeiro treino realizado hoje pela manhã, uma defesaça do Mikael, gente, num chute do Casimiro que, olha, vou te falar. Mas assim, você veja, é uma data FIFA, né, que o Brasil tem esse amistoso com o Marrocos. O Brasil poderia jogar duas vezes, vai jogar uma vez só. O técnico é um técnico interino que não vai ser o técnico da seleção brasileira, né? A maioria dos jogadores também tá em fase experimental. Alguns o Ramon Menezes levou pra testar mais pro Mundial Sub-20 que ele vai comandar a seleção esse ano. E enfim, né, a seleção que vai ser apresentada aí diante do Marrocos representa muito pouco em termos de caminho de renovação, né? Mas é uma porta de entrada, uma continuidade, né? Uma continuidade pra esses jogadores que lá na frente eles podem ser vistos, né? É uma grande vitrine. É, eu acho até legal aí que o Ramon tá apostando em algumas promessas da seleção Sub-20 porque a gente tem um ciclo de quatro anos, né? Esses caras vão tá com uma idade mais experiência aí na próxima Copa do Mundo.